Olá gente, as coxinhas mais bizarras do mundo, hoje é a Inuídeo. Coxinha mais bizarras do mundo, tá? Hoje é a Inuídeo aqui no canal, tá? Tem um dia mais de coxinha, tá? Hoje saiu uma coxinha, tá? Tá? Tem uma coxinha, tá? Aonde pode o bebê, tá? Carilho de bebê, churro com a coxinha, tá? E uma coxinha com patentes na coxinha, tá? Hoje saiu um patente na coxinha, churro, Sem a mente, o banho, essa barra da coxinha, essa coxinha não, a patente é a única coxinha, tá? A pessoa...